O Imigrante O Imigrante O Imigrante O Imigrante O Imigrante O Imigrante Cruzaste as fronteiras com tantas canseiras Oh imigrante eu quero apenas te ajudar Bem sorridente, feliz e tão contente Oh imigrante eu quero apenas te lembrar Há tantas festas, rumarias para bailar A vida são dois dias, não te deixes descuidar Que tenhas sorte por aqui no teu país Que sejas bem feliz nas estradas a guiar Tens a vida para viver e tantos sonhos para sonhar Trazes saudades contigo bem devagar Tem cuidado imigrante nas estradas a guiar Trazes saudades contigo para vocejar Tanto tempo ao sempre, há sempre tempo para chegar Tem cuidado imigrante nas estradas a guiar Trazes saudades contigo bem devagar Tem cuidado imigrante nas estradas a guiar Tem cuidado imigrante nas estradas a guiar Trazes saudades contigo bem devagar Tem cuidado imigrante nas estradas a guiar Trazes saudades contigo para festejar Tem cuidado imigrante nas estradas a guiar Tem cuidado imigrante nas estradas a guiar